Os policiais do primeiro batalhão conseguiram prender Icles Richardson Farias da Silva, de 18 anos. A delegacia de homicídios acaba de expedir um mandato de prisão contra ele. Ele é suspeito de ter cometido vários homicídios na capital. No momento da fuga, assim que avistou os policiais no bairro Cidade Nova, na zona sul de Porto Velho, o jovem adentrou em uma panificadora e tentou se esconder. Lá, por trás do balcão, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 com duas munições intactas, que seria de Nazareno Braga Cavalcante, de 48 anos, dono do estabelecimento. Nós estávamos patrulhando na Percy Road, quando nós vimos o mesmo passando em uma motocicleta de Twister. Fizemos o acompanhamento e ele tentou evadir-se da gente, chegando na rua Raimundo Andrade, número 4050, na cidade nova, mais precisamente na casa do Piolho. Ele adentrou, que lá funciona uma panificadora, adentrou e se escondeu atrás do balcão. Nós fizemos contato com o senhor Nazareno, que é outro pilantra, pai do Piolho. Ele nos negou que tivesse alguém lá, só estava ele. Como nós vimos ele entrando, nós adentramos ao balcão, localizamos ele, fiz contato com a delegacia de homicídios, que foi constatado que havia saído um mandato de prisão para ele hoje. dei voz de prisão a ele, e nas buscas nós acabamos por encontrar a Espingarda Calibre 12, dentro de um balcão da panificadora. Aí dei voz de prisão ao seu Nazareno e vamos apresentar os dois à autoridade policial. A arma fica de responsabilidade do seu Nazareno? Isso, a arma é de propriedade dele, porque a arma estava municiada dentro do balcão da panificadora, e no momento que nós chegamos ele se encontrava lá, quem estava atendendo era ele, e é de propriedade dele. Já foi constatado se algum tem passagem pelo sistema? O seu Nazareno já foi preso outras vezes, já foi preso com droga, porte de arma, e o cheiro, depois da maioridade, eu acredito que seja a primeira vez, não tenho certeza. Agora os dois terão que prestar esclarecimentos ao delegado de plantão. Com a imagem de Juarez da Silva, Larissa Malta, para o Rondônia Urgente. E aí E aí